E seja bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal, me chamo Adrian Will, sou corretor de imóveis e especialista em imóveis de médio e alto padrão aqui na maravilhosa cidade chamada João Pessoa E trago para vocês mais um excelente apartamento, dessa vez no Alto Plano Alto Plano que é um dos bairros mais conhecidos aqui da grande João Pessoa e tem sido conhecido pelo seu crescimento, pelas suas vistas maravilhosas e pelo metro quadrado mais valorizado aqui na região Mas antes de falar desse apartamento, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal Curta, comenta, compartilha, deixa aí seu feedback, o que é que você tem achado do nosso canal, porque o seu feedback é muito importante para a gente Agora sim, feito essa breve introdução, vamos falar um pouquinho desse apartamento que tem 380 metros quadrados Então é um apartamento muito amplo, 4 suítes, mais escritório, tem seus projetados, está bem bacana o apartamento Vamos deixar ali de longas e conhecer esse boníssimo apartamento lá em cima E seja bem vindo a seu apartamento aqui no Alto Plano Como eu falei para vocês, é um apartamento de 380 metros quadrados, então você tem um espaço muito amplo para poder fazer seu projeto arquitetônico e dividir o espaço da forma que você deseja A gente sempre começa iniciando nossa apresentação mostrando a sala e dessa vez não será diferente Sala essa que ao entrarmos, já iremos nos deparar com essa senhora sala, o quanto essa sala acaba sendo muito ampla Nesse primeiro momento, nesse lugar, nós temos uma sala de convivência, aqui é uma sala de estar, para você interagir Ali mais à frente tem uma varanda belíssima, espaçosa, que eu já vou mostrar para vocês Então, temos esse primeiro ambiente, está assim, ao entrarmos na sala Aqui mais à frente, nós temos aí um outro ambiente de convivência Acaba sendo um ambiente muito integrado, né? Então, o pessoal que está ali consegue interagir com quem está aqui, jóia E um pouquinho aqui mais à frente, nós temos a sala de jantar, onde eles colocaram aqui uma mesa de oito cadeiras Para você ter as suas refeições Então, como é uma sala muito espaçosa, você consegue aqui, com certeza, fazer uma confraternização com seus amigos e familiares Todo mundo junto, no solo ambiente Vindo aqui para o lado esquerdo, a gente tem uma varanda, olha que varanda bacana Na posição norte Posição norte Então, a gente tem esse lado esquerdo aqui, bem arborizado, do alto plano Onde, queira ou não, isso acaba trazendo muita ventilação e iluminação para o ambiente Saindo daqui, não podemos deixar de destacar que existe um projeto de iluminação no apartamento inteiro E desse lado aqui, já tem um painel prontinho para você interagir com seus amigos e familiares Mostrei a varanda para vocês, mostrei essa sala Agora, vamos conhecer essa varanda, uma varanda extremamente ampla E temos agora essa varanda, uma varanda de uma espécie de um ouro Vocês vão perceber o quão espaçosa ela é Vindo aqui um pouco mais para trás, vocês vão ver a dimensão Acaba sendo uma varanda muito extensa E aqui você também pode confraternizar, pode interagir Pode ter algum lugar de festividade nesse local Porque de fato acaba sendo um espaço bem amplo Como eu falei para vocês, aqui no alto plano é bem arborizado Então daqui desse andar você consegue ver muitas árvores aqui E muita ventilação também Perceba que já tem toda a cortina de vidro prontinha Então aqui você consegue regular o vento Como a gente está no andar um pouco alto Então a ventilação aqui é muito forte Então você abrir apenas alguma janela é o ideal Porque senão o vento acaba entrando e acaba derrubando algumas coisas Jóia? Então conhecemos essa varanda de um espaçoso Agora vamos conhecer os outros cômodos São quatro suítes com o escritório O escritório ficando aqui ao lado esquerdo O escritório aqui do lado esquerdo Temos esse janelão aqui A posição nó, trazendo iluminação Perceba que o espaço também é muito amplo Então você pode adquirir esse imóvel e deixar dessa forma Ou caso você queira, você pode ainda colocar mais projetados E trazer seu arquiteto para fazer um projeto arquitetônico Que lhe atende, que é adequado ao que você busca Saindo do escritório A gente tem aqui um pouquinho mais à frente e à direita Um lavabo prontinho Para dar apoio geralmente às visitas Que estão por aqui E agora vamos conhecer as suítes São quatro suítes Mas antes de conhecer as suítes Percebam que a gente passa por esse ambiente aqui Que seria uma sala de estar Ou que caso você queira, você pode transformar em um cinema Para você assistir seus filmes De assistir suas séries aqui Com seus amigos ou com sua família Então acaba se tornando um lugar No privativo Ok? Então para lá é a suíte máster Que eu vou mostrar por último para você Vamos conhecer as outras suítes Do lado de cá Essa aqui é a primeira suíte Perceba que o apartamento deles Principalmente esse quarto já está pronto Com todo o projeto arquitetônico de projetados Tanto desse lado Como aqui Então acaba se estendendo muitos armários Acaba sendo um apartamento muito rico Em armários E isso é muito bom Muito prático Porque você não precisa fazer praticamente nada Então a gente tem três camas Uma cama de casal aqui Uma cama de solteiro Ali à frente a gente tem uma escrivania Geralmente para estúdio Geralmente um home office Acaba sendo o lugar ideal E aqui à direita Temos esse banheiro Que dá apoio a essa suíte Algo importante salientar Que todas as suítes Têm varanda Olha só Aqui para frente Você tem Uma varanda Apenas exclusiva Dessa suíte Que querendo ou não Acaba sendo algo bom Se você gosta por exemplo De treinar Ou gosta de fazer um ioga Ou tem um lugarzinho seu Acaba sendo a privativa ideal também Perceba que inclusive Tem até uns pesos aqui Que eu acho que O filho do proprietário utilizava Então você É uma ideia Caso você adquire Então saindo dessa suíte Vamos conhecer a outra suíte Que fica aqui ao lado Que na verdade Essa suíte É uma suíte de hóspede De hóspede Ou então se tornou um lugar No que o depósito Que os proprietários utilizam Para colocar algumas Alguns utensílios Então quando vê um hóspede Eles arrumam isso aqui Deixa prontinho para o hóspede Mas são quatro suíte A configuração muito parecida Com a primeira que vocês virem Que também tem essa varada E lado esquerdo Não posso deixar de ressaltar Que também tem O banheiro Dessa suíte Saindo dessa suíte Vamos passar por aqui Mais uma vez Pelo seu home cinema E aqui mais à frente Ao lado direito Temos a outra suíte Que também Está muito bem arrumada Está muito bem organizadinha Olha só Ao entrar Vão perceber que de fato Ela está prontinha Com o ar-condicionado Com os projetados Com todo projetado Também ali de escrivaninha Você tem projetados armários Tanto ao lado direito É um roupeiro Destilado Tem aqui à frente Um painel Prontinho Jóia Junto com o ar-condicionado E aqui à frente Você tem Uma escrivaninha Para dar apoio Geralmente para quem estuda Ou quem faz o home office Ou se eu fiz Que gosta de jogar Como é o filho Do proprietário aqui Aí aqui À direita Como eu falei para vocês Também existe uma Varanda exclusiva Dessa suíte Em marcha Dessa suíte Na verdade Saindo daqui Claro Não posso deixar De passar pela suíte Sem mostrar O banheiro para vocês Agora sim Vamos conhecer A suíte marcha Que a suíte marcha Geralmente É a suíte maior Que tem mais amplitude E que tem mais projetados Armários E claro Closers Nesse primeiro Nesse primeiro momento Ao entrarmos Já nos deparamos Com esse armário Aqui do lado esquerdo Tá A parede inteira Aqui de armário Mas acredite Se aqui não é o closet É apenas um armário extra Vindo aqui à frente Iremos perceber Que de fato É uma suíte Muito ampla Muito espaçosa A gente até brinca Que o apartamento É tão grande Que dá para jogar Até futebol E tão espaçoso Que é Então Esse ambiente em todo Aqui É só da suíte marcha E aqui mais à frente Agora sim É o closet Que eu falei para vocês Então temos esse espaço Exclusive Só do seu closet Ok E aqui à frente Teremos acesso A um banheiro Dessa suíte Então a gente já tem A jacuzzi Tem um lugar específico Ali do banho As duas Cubas Para que cada um Possa ter a sua individualidade E aqui Boa parte E essa E essa pratoleira Que acaba dando Bastante apoio A você que está se arrumando A você que está se vestindo Para sair bela Para o seu trabalho E claro A varanda Essa varanda aqui Inclusive Até um pouquinho maior Se comparada Com as outras varandas Das outras suítes Que acabamos de ver Na posição só Também Com uma iluminação Bem bacana E com uma ventilação Muito legal E com essa vicha Arborizada Aqui do alto e plano Conhecemos Todas as suítes Salas e varandas Agora vamos conhecer A cozinha Vamos lá Agora sim Vamos conhecer A cozinha Ao entrarmos Já iremos Para parar Com essa dimensão De cozinha Nesse primeiro momento Já temos aqui A mesa Com cinco cadeiras Sempre para refeições Rápidas Práticas Com a família Ali pela manhã Ou então Um cafezinho da tarde Acaba sendo uma opção Aqui do lado esquerdo Já temos esse projetado Esse armário Para dar apoio A cozinha Algo bastante interessante É salientar Que a cozinha Ela é separada Da área de serviço Então isso também É muito bom Então em questão De armários Vocês percebem Que de fato Essa cozinha É muito algodada Tanto do lado esquerdo Como do lado direito Você tem esse arsenal De armários Para dar Total apoio A essa cozinha De fato Precisa ser De muitos armários Já que de fato É um apartamento Muito amplo Uma cozinha Muito ampla Então aqui Já começam As bancadas Bancadas de granito Formado No EU Começa Na verdade Aqui até um pouquinho Antes Até um pouquinho Antes Existe um espaço Específico Aqui do fogão E ela se estende Na cozinha Inteira De uma espécie De U Então ficou muito legal Esse projeto De ter feito Essa cozinha E U Porque você tem Essa bancada Inteira Para poder dar Apoio A esse lugar E claro Fica muito mais fácil Você cozinhar Ou fazer as suas Atividades Desse ambiente Com essa vista Maravilhosa Esse janelão Imenso Aqui Muito legal Confesso que eu gostei Baixando Traz muita iluminação Tem muitos Tem muitos proprietários E tem muitos clientes Que buscam Um apartamento Mais iluminado Mais claro Porque isso traz Mais vida Do ambiente Vindo aqui Mais à frente Como eu falei Para vocês A área de serviço É separada Da cozinha Pois bem Essa porta Que divide A área da cozinha Do serviço E aqui agora É a área de serviço E não repara A bagunça Que de fato A secretária Está fazendo o trabalho Dela Está arrumando Deixando um brinco Aqui no apartamento Então Nesse primeiro momento Temos essa bagunça Mas Quando você vier visitar A silent estará Lendo um brinco Para você Tá bom Então como eu falei Para vocês A área de serviço É separada Da cozinha E percebam Que também É uma área de serviço Bem imensa Também tem as mesmas Bancadas Acompanhando aqui Granito Do lado esquerdo E do lado direito Também Aqui na lavanderia Nós temos duas cubas Isso é muito bom Também Porque Uma cuba está ocupada Você consegue ter um espaço Para a outra cuba Joia E o arsenal De projetados De armários Ok E aqui mais Do lado direito Ainda a gente tem Essa bancada Que se estende Nesse ambiente Para poder Fazer para engomar Uma roupa Colocar suas roupas Aqui enquanto engoma Nesse local Joia Então Claro E vindo um pouquinho Mais para frente Aqui tem a dependência Completa Tá Eu não vou mostrar Para vocês E desse outro lado Aqui Como é um apartamento Por andar Essa aqui É a porta De serviço Joia E você acabou De conhecer Esse belíssimo Apartamento Aqui no alto plano De fato Ele é um apartamento Mais amplo E ideal Para você Que tem uma família Maior E que goste De receber amigos E familiares Para poder confraternizar Ele acaba sendo Um apartamento Ideal Para você Que tem Esse perfil Porque ele tem Lugar suficiente Para acomodar Para acomodar Todos Que você Ela Queira ou não Se acaba Sendo diferencial Um moturado Se você busca Um imóvel Dentro desse perfil Não deixe de falar Comigo Pode falar Comigo Pelo Instagram Pelo WhatsApp Ou pelos comentários Do YouTube Seja para marcar Uma visita Ou tirar qualquer dúvida A respeito Disse em moto Ok? No mais Finalizamos aqui Até o próximo Até o próximo